Nesta quarta-feira, 23 de outubro, nossa equipe visitou em Poços de Caldas alguns familiares de Sérgio Alves da Silva, de 43 anos, que está internado em estado grave nos Estados Unidos. No dia 7 de outubro, ele deu entrada no hospital lá nos Estados Unidos com sintomas assintomáticos, se queixando de formigamento nos pés, ponta das mãos e com o quadro de uma pneumonia em estado grave. No dia 8, foi feita a coleta de exames, ao qual foi diagnosticado a doença GSB, que nada mais é que a Guillain-Barré, que é uma doença rara, é uma síndrome rara, que não é fácil de diagnosticá-la. A princípio, nós achamos que era outra bactéria, mas, segundo os médicos lá, foi constatado que foi por via alimentar, uma intoxicação alimentar. E começou a ter os sintomas, então, na mesma semana, entre o dia 7 e o dia 8, ele internou dia 7, no dia 8, ele já estava totalmente paralisado do pescoço para baixo. As imagens de Sérgio Alves compartilhadas pela família deixam claro que ele está recebendo todo o atendimento necessário, mas o estado de saúde dele é complicado e, como nos Estados Unidos não há atendimento de saúde gratuito, como o SUS no Brasil, os custos são muito altos e a família lançou uma campanha para conseguir recursos para manter o tratamento. Puderem estar doando, inclusive, orações também são bem-vindas, mandar energia positiva para que ele saia desse quadro longo, porque é um futuro muito incerto. Que chegue ao mais número de pessoas possíveis, inclusive, ele tem muitos amigos aqui, aos quais a gente não conhece quase todos, mas que chegue, que expanda isso, né, que seja temporal para que a gente consiga alcançar nossa meta.